Ai meu Deus, que calor meu, que calor do céu, eu não tô aguentando mais em casa, meu. Vou lá na minha vizinha perturbar ela um pouquinho lá. Ai meu Deus do céu, mas deixa eu tomar um gole d'água. Tomar um golinho d'água aqui. Opa, cadê a vizinha? Vizinha? Toque, toque. Oi, oi. Oi, tudo bem vizinha? Tudo. Eu queria pedir seu ar-condicionado emprestado, me dá aí. E a gente mais aqui em casa não tem? Você não botou? Você falou que ia comprar? Não, mas o dinheiro não deu esse mês que eu tive que pagar pra você. Até mudei de emprego agora. Tá trabalhando de quem, vizinha? Agora eu sou, como se diz, mecânica. Mecânica automotiva? É, tô ganhando mais dinheiro como mecânica agora. Nossa, viu que vai ter uns aumentos nos aluguel dessa cidade? Não, não vi nada. Depois você procura lá na prefeitura lá. Meu, tava mexendo com um carro, olha minha mão, ficou cheia de radiação agora. Radiação? Aham. Ai, credo, eu não gosto, meu, é perigoso. Tô tentando lavar aqui, mas a radiação não sai por nada, por nada. Falei com o chefão lá, o chefão falou que isso é normal. Que é normal isso? Acontece mesmo e depois sai. Isso não é normal não, não é possível. Eu falei, tá, pega. Nossa. Não, 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 não. Deve ser, te enganaram, te enganaram. Nossa, que calor, né? Tá calor demais. Você viu que percebeu que eu tô até sem camisa, mas forte, né? Pode falar. É, eu vi. Tô forte ou não tô forte? Mais ou menos. Ah, eu achava que eu tava bastante. Não, mais ou menos você, né? E você, bora nadar uma praia aí, botar um biquininho, eu e tudo. Isso, todo dia eu já tô de biquini. Fica mais. Sabe que você é a minha, como fala, minha inquilina favorita, né? Mas você tem eu? Será? Sim. Você tem outras casas fora daqui da praia? Talvez. Entendi. Eita. O quê? Deixa eu ver. Vou fazer almoço, mas não tem... O quê? Como fala, o macarrão. Calma aí, calma aí. Deixa eu falar umas coisinhas pra você. Fala. Importante, importante. Ó. Fala um papo reto pra você, hein? Pode falar. Eu e tu, pera, chega até mais perto aqui. Papo reto, eu e tu. Pode dizer. Ô, menina, você é louca? Pode dizer. Ó, eu e tu, papo reto. Então, vai vir um rapaz da prefeitura aí, entendeu? É. Que ele é o cara que dá as notas aí pro pessoal aí, né? Pro pessoal que tem casas de aluguel, essas coisas. Aí eu quero que você fala bem de mim, entendeu? Tá. Fala bem, muito bem de mim. Fala assim, não, que ele é um ótimo... Ele é um ótimo proprietário, que ele nem mexe comigo, não fala nada. Ele cuida muito bem aqui da casa. Se eu tiver algum problema, ele conserta, entendeu? Mas é mentira. Como é que é a história? Mas essas coisas é mentira. Não, fala, confirma tudo, entendeu? Tá bom. Tudo bom que eu dou uma promoçãozinha pro C, beleza? Tá, desconto de dois meses. Cê é louca dois meses, minha filha? É. Vou falar ali. E como que eu vou pagar minhas coisas? Nossa, dois meses só. Tá louca. Quer fazer eu gritar? Podia estar pedindo até mais, pelo que cê tá mandando eu fazer. 20% de desconto em dois meses, beleza? Fechou? Dá uma grana boa. 10% em cada mês só? Não, 20 em cada, né, Eugênia? Ah, 20 em cada. Entendeu? Ah. Pode ser? Pode. Não, não. Só vai valer se chegar a nota boa pra mim, beleza? Hum, tá. Ah. Agora eu tenho que ir lá no mercadinho comprar um macarrão. Calma aí, deixa eu só pegar um negócio que eu vou junto contigo. Ah, meu Deus. Eu gosto muito de ir no mercadinho, eu. Mercadinho é comigo mesmo. Ah, é? É. Ô, minha filha, você tá ficando um negócio em mim? Você tá louca, é? Eu não tô ficando nada. Perdeu o medo? Vamos, senão daqui a pouco o mercadinho fecha, quase 6 horas já. Eita, porra, já? É. Nossa, passa rápido. É porque tá tão sol que o dia nem tá mais ficando à noite. Nossa, eu tô com calor, meu. Você não tem noção, meu. Vixe, eu também. Você não tem noção, meu. O calor que eu tô... Opa. Quer um pouquinho, ó? Não, eu não tô aguentando. Não tô aguentando também. Olha, minha respiração fica até fraca. Me dá uns três aí, vai. Uns três? É. Pera aí, deixa eu coisar aqui. Aê. Valeu, valeu. É nóis, meu parceirinho. Nossa, que boa, bruxa. Vou comer o macarrão, né? Você vai comer? É. Vou, né? Pode comer, eu deixo. Pode? Pode. Opa, coisa boa. Só que eu tenho que chegar a tempo, né? Chegar a tempo? Tempo do mercadinho. Ai, vai fechar. Não, não fecha, não. É coisa que nós quebra a porta. Uxi, tá achando que eu vou ficar sem meu rango? Nunca, meu parceiro. Uh, consegui. Opa. Ufa. Vou até botar um quentinho aqui pra nós, tá bom? Tá. Você acredita, mano aí. O que foi, parceiro? Você acredita. Peguei pra tua. O que? Isso aí. Opa. Devolveu, é? É que eu achei aqui uns. É, pode falar, pode falar. Não tem o que eu gosto. Não tem? Que é sabor ovo. Sabor ovo? Cozido, é. Vixe, meu parceiro. Não tem o que falar, meu. O que? Macarrão é perigoso. Macarrão? Perigoso, meu. Sabia? Por quê? Passou até no jornal, meu. Por quê? Uma senhora foi fazer o macarrão, meu. Comeu, quebrou o dente, porque era parafuso. Vixe. É, meu. Eu não sei se eu lembrar dessa coisa. Mas é por isso que eu como espaguete, entendeu? Ah, espaguete é do bom. É, que não acontece nada. É. Ah, mas tem esse daqui, que é de da Adriana. Adriana é bom? Eu gosto, eu gosto mesmo. Gosto da Dona Benta mesmo. Dona Benta? É. Adriana, não sei não, viu? Eu gosto de mais dos dois. Dos dois? Uhum. Vamos? Bora, bora, bora. Comprei já. Agora é só nós ir. Só nós ir. Opa, meu carro ali, ó. De um amigo meu. Ah. Carro meu de amigo meu, entendeu? Ah, sim, entendi. E ele deixa eu usar assim? Então, para estar estacionado aí na casa? Não, se ele não souber, ele não implica, não. Ah, tá bom, então. Entendeu? A gente vai para onde? Vamos dar a volta, vamos lá para casa. Ah, isso vai fazer um caminho diferente. Não, é só para não raspar o carro dele, entendeu? Entendi. Oxi, tem que ser cuidado dos carros dos outros, né? É verdade. Não é só porque o negócio não é nosso que a gente vai tratar de qualquer jeito, não é? É. É, eu sei, porque eu tenho cuidado com todas as coisas de todo mundo. Opa, deixa eu pegar um negocinho aqui, você não se importa não, né? Não. Pode pegar aí. Calma aí. Opa. Aê, meu parceirinho. Calma aí. Aê. Opa. Aê. Eita. Oxi, o que foi? Nada não. Opa. Aê. Vou deixar aqui o carro, tá? Se a polícia aparecer, você fala que foi você. Eu? É, ué. Eu não vou falar nada não. Ativa o seu negocinho aí para nós. Aê. Opa. 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 Eu vou só desfazer desse carro aqui, beleza? Tá bom. Vai lá fazer água no macarrão lá. Deixa eu já fazer já. Pera aí, calma aí. Eu não posso, eu também não sou burrido também, né? Oxi. Calma aí. Oxi, mas eu sou bom. Ô. Opa. Oi. Ai. Calor da preuga, meu. Tá demais, viu? Isso é louco. Tá ardido tudo, viu? Hoje tá. Hoje tá um calor. Deixa eu pegar o molho para você aqui, tá bom? Tá bom, pega aí. Opa, qual macarrão desse daqui você vai usar agora? É quantos? É o espaguete. Um só. Ah, e o molho? Molho pode ser de tomate. Três molhos. Vou colocar aqui. Pronto. Tempero? Vou pegar um temperinho aqui, ó. Um caldo de galinha. Deixa eu ver também aqui, ó. Um queijo mastigado. Pronto. Isso mesmo. Oxi, peraí. Você tava com essa roupa? Mudei, tá muito calor, né? Tá, né? Uhum. E tá com uma roupinha aí pra não sujar, é? Um babador? Pra não sujar que eu vou fazer molho, né? Ah, é complicado, né? É, pode sujar a roupa. A doença da mão que é bom, né? Tá aí ainda. Não tá saindo. Eu vou ter que falar com o meu chefe amanhã isso daqui. Perigoso você ficar assim, moleque, sabia? É perigosíssimo, né? É perigoso, porque, meu, o negócio acontece alguma coisa na sua mão aí, e aí? Você chorando, e aí? É verdade. Ficar sem mão? E você nem viu, meu namorado chegou, né? Hã? Foi lá no mercadinho trazer um refri. Cadeirando, é? Foi lá comprar um refrigerante pra gente. Sua namorada, é? É. Deixa eu ver. Hum, esse carro tá novo, hein? Tá diferente o carro dele ou era esse mesmo? Não, era outro. Ele, ele vendeu aquele e comprou esse. E vendeu outro? Uhum. Ele, ele, ele trabalha de Fórmula 1 também? Ou é só, ele gosta só? Ele gosta muito, ele é muito fã. Tem todos os jogos de Playstation 5. Hã? Sério? É. Tem Playstation 5? Tem. Nossa, eu vou ficar aqui até de noite agora pra conhecer ele. É, daqui a pouco ele tá aqui. Ai, ai. Você não viu ele chegando falando comigo? Não, eu tava ali pegando os negócios ali, ó. Ô, Niga, que hora que você trocou de roupa? Eu vou descansar aqui, porque... Ai, enquanto aquele molho fica... Porque eu tô muito cansado, tá muito calor. Eita. Aí você vai terminar com ele hoje? Não. Pra nós? Lembra nós, não? Nós conversamos. Tá doido, menino? Eu e tu? Eu não vou terminar com o meu namorado, não? Ô, você falou que o Santino era o gato. Falei nada. Falou. Você falou, Santino? Ai, meu Deus, que menino bonito. Certo. Ai, eu fiquei toda assim... É, sou eu, Santino. Nada de Santino, não. Não? Não. Olha, tu não pode ser assim, mal criadinha, querida. Mas eu já sou, querido. Não pode, queridinha. Aqui, com o Santino, a vida funciona, entendeu? Entendi. Então, pode ficar comigo, que você vai ter tudo o que você merece. Amor, carinho, ó. E tá ligado, né? Entendi. Sete filhos, o Santino quer ter. Não, não gosto. Ó o macarrão borbulhando aqui, ó. Eu vou aí ver. Moleca. Sete filhos, não? Oxi. Vou até... Aqui, ó. Vou ajudar aqui e vou ajudar aqui. E tá como que é bom, ó. Ó, pelo visto o macarrão já cozinhou. Vou jogar aqui no molho. Joga, joga. E vou fazer o que a gente coloca, hein, de mistura. Ah. O que a gente coloca de mistura? Já sei. Salsicha. Hum, salsicha boa. Salsicha, hum. E linguiça. Hum. Hum, boa, boa. E... É... Atum e catupiry. Não, não, não. Só a salsicha e a linguiça. Ó, aí, meu. Ô, meu. E o queijo mastigado, né? Por cima. É, queijo mastigado. Oxi. Tu não vem com de gracinha, não, que eu tô aqui pra comer, viu? Vou conhecer o meu amigo hoje. E vai vir mesmo, né? Vai. Oxi. Eu vou pegar o zap dele. Ele foi a pé. Ele é louco? Se ele tá com um carrão desse aqui... Porque eu não gosto de se exibir. Se fosse eu, minha filha... Eu estaria todo exibidinho, meu. É, né? É, porque sabe como é, né, meu? Você tem que se mostrar. Você trabalhou tanto pra ter as coisas. Então, quando você tem, você tem que mostrar, entendeu? É verdade. É assim que funciona a vida, meu. Você tem que entender, meu. Caraca. Ficou assim, né? Impressionado, meu parceiro. Eita, como bota um negocinho aí. Que que é isso aí? Minha casa? O que que é que ele explodiu lá na sua casa? Minha casa? Caraca. Que que é aquilo? Vai lá ver. Vou dar um abraço aqui antes. Tchau. Vai lá ver. Vou dar uma olhadinha lá, tá? Tá. Deixa eu ver aqui. Oxi. Minha casa tá explodindo aqui. Será que eu deixei o fogão ligado? Não é possível, meu parceiro. Eu não deixo? Nunca deixei? Oxi. Calma aí. E agora? Não tô vendo nada aqui explodindo. Acho que aquela menina tá ficando louca. Caiu também. Vou lá na casa dela. Aí eu quero ver. Minha furgada tá achando que tá na onde? Falando que minhas coisas tá explodindo. Tem nada explodindo aqui na minha casa, não, filho. Minha casa é mais nova que a dela. Ô. Ô. Tá aí ainda? Tô. Tá me esperando? Sim. Oi. Opa. Oi. Você sente uma coisinha por mim. Fala a verdade, meu. Pode falar a verdade, cara. Eu não sinto nada, Santinado. Santino. 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 Eu não sinto nada. Você sente uma atração, um algo a mais. Eu não sinto, Santino. Você sente um algo a mais por mim? Eu não sinto, não. Fala a verdade. Não. Não? Sinto nada. Fala a verdade que o Santino mexe com você. Não mexe, não. Mexe. O Santino, quando você vê, o coração palpita. Tá entendendo? Vamos aqui dentro, vamos tomar um caldinho de cana. Que suquinha vai tomar? Não sei. Graviola? Ou aquele seu preferido que eu fiquei sabendo? A cerola. A cerola. Bota um negocinho aí, mulher. Eu não tenho. Você já gastou tudo? É. Por que você não falou? Calma, mulher. Ô, meu Deus. Você tá estressada? Por quê? Que eu tô. Então toma. Opa, toma agora. Tá ligeira. Ai, ai. Eu ia nem saber. Eu não entrando. Ô, sai daí, jaguatirica. Eu ia não entrando. Transcrição e Legendas Pedro Negri